Eu tô, desde que a proposta da live foi feita, né, de falar sobre a vitória alemana, a vitória contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a derrota do nazi, tá me martelando um pensamento na cabeça, que eu acho que é muito bem ilustrado para aquela frase do Hegel, né, a história nos ensina que ninguém aprende com a história, né, é impressionante, é um negócio de maluco ver como o nosso mundo, a nossa realidade, a nossa época tem cometido os mesmos erros cometidos no passado, mas não é parecido, é praticamente copiar e colar mesmo o que aconteceu lá atrás com o que tá acontecendo hoje em dia, né, o Marcelo citou lá, como eu falo, meu camarada Marcelo lá, do Império da Destruição em Massa lá, falou que é importante, é curioso ver que o ele também não nasce, esse mal, ele não nasce na década de 30, né, ele vai nascer bem antes e ele vai ter origens no modelo de pensamento, na forma que o europeu enxergava o resto do mundo. O europeu já enxergava o resto do mundo como inferior a eles há muito tempo, muito, muito, muito tempo, longa data, né, só não era um pensamento bem organizado, ninguém tinha inventado uma filosofia e uma estrutura de pensamento em cima desse sentimento, mas eles já se enxergavam assim há muito tempo, né, e o nazismo vem coroar essa ideia, né, e faz de uma forma muito triste, leva o mundo pra guerra mundial terrível, que aliás é muito curioso, né, como a Europa gosta de se chamar de jardim, e foi ela que promoveu os dois conflitos mais sangrentos e destrutivos da história da humanidade, né, são os interesses, as picuinhas europeias que costumam levar o mundo a ruína, né, um negócio muito curioso, como é que isso vem se repetindo nos últimos séculos. Tudo acontece, aquele monte de horrores ocorre, o mundo mergulha em trevas, e do que foi aprendido? O que tiramos disso, de conclusão disso? Tiramos que nós temos que mandar nossos exércitos ocidentais de volta para a Rússia, porque talvez dessa vez funcione, né, o povo, o povo que mais sofreu com o nazismo, provavelmente mais sofreu com o nazismo, mas em paralelo com os russos, que foram os judeus, que foram massacrados nos campos de concentração, hoje perpetram horrores similares a um outro povo, é um povo que em teoria devia ser irmão, e naquele momento em que europeus estavam massacrando judeus, os judeus que estavam na Palestina estavam seguros, não estavam sendo massacrados por ninguém, então é uma série de contradições, erros grosseiros que vão sendo cometidos, e que vão levando à repetição do que foi feito antes. Então você hoje tem Israel cometendo os erros do passado, você tem hoje os exércitos do ocidente cometendo, indo rumo ao cemitério de exércitos, que é a Rússia, e o que foi aprendido com isso? Nada foi aprendido com isso. Vamos cometer isso daqui a, sei lá, 100 anos de novo, quando a nossa geração tiver morrido, as testemunhas da desgraça do nosso tempo já tiverem todas ido, a próxima geração vai cometer esses erros de novo? Porque parece que realmente ninguém tem memória desse mundo. É muito triste isso, e é por isso que eu acho que o que está sendo feito nessa live aqui devia ser replicado mundo afora, na verdade. Mundo afora isso devia ser replicado. Essa mensagem, essa informação, esse contraponto ao que quem tem poder e quem tem interesse de divulgar o que mais lhe convém está fazendo, isso devia ser promovido mundo afora. As pessoas tinham, essa mensagem tinha que chegar ao máximo de pessoas possível para que realmente esses erros parassem definitivamente de ser cometidos. Porque a perspectiva é sombria, né? É bem sombria. Essa data, que deveria ser uma data de comemoração, deveria ser uma data de comemoração pelo mundo todo. O planeta inteiro devia estar honrando essa data e flagrando essa data. Está sendo manchada nesse exato momento por uma invasão covarde a Rafar, que vai terminar com milhares de pessoas mortas, que vai terminar sem nenhum objetivo atingido. E seguimos o nosso caminho rumo à meia-noite, né? O relógio está quase lá. A gente segue o nosso caminho rumo à meia-noite. É muito triste. Mas o senhor está de parabéns, comandante, porque é uma iniciativa corajosa. Muita gente junta. A gente vê o poder de liderança e de agregação, que a Nauta está demonstrando. Isso é muito produtivo. Eu estou muito honrado e muito feliz de estar fazendo parte desse movimento. Obrigado, comandante.